O lobinho preparado e vai te mandar a visão Mumuzinho preparado e vai te passar a visão Ela tá se fazendo pra liberar pros irmão Ela tá se fazendo pra liberar pros irmão Vai ter que fumar um pra liberar o xerecão Vai ter que fumar um pra liberar o xerecão Fuma, 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 sua maconheira Fica bem loucona pra mim comer tua buceta Fuma, 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 sua maconheira Fica bem loucona pra mim comer tua buceta O lobinho preparado e vai te mandar a visão Mumuzinho preparado e vai te passar a visão Ela tá se fazendo pra liberar pros irmão Ela tá se fazendo pra liberar pros irmão E aí DJ Paz, avisa todas as maconheiras de plantão Vai ter que fumar um pra liberar o xerecão Vai ter que fumar um pra liberar o xerecão Vai ter que fumar um pra liberar o xerecão Vai ter que fumar um pra liberar o xerecão Fuma, 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 sua maconheira Fica bem loucona pra mim comer tua buceta Fuma, 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 sua maconheira Fica bem loucona pra mim comer tua buceta E aí DJ Paz, avisa todas as maconheiras de plantão E aí DJ Paz, avisa todas as maconheiras de plantão E aí DJ Paz, avisa todas as maconheiras de plantão